Fala pessoal, beleza? Nessa aula eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer um menu. Primeiramente eu vou fazer ele de forma separada e depois eu vou integrar ele às outras telas. Bora para a aula então! Antes de começar a videoaula, vou pedir para você que se inscreva no canal, ative a notificação e deixe seu comentário. Então pessoal, vou pegar aqui o nosso projeto então e vou criar um menu. Mas inicialmente eu vou criar ele de forma separada. Eu vou criar ele dentro do web app. Eu vou pegar o arquivo teste para MFaces e começar com ele. Então eu vou dar ctrl c, ctrl v e vou chamar de menu.xhtml, ok? Então eu vou criar aqui o nosso menu, ok? Então aqui eu vou chamar de o nome da aplicação, sei lá, vou chamar de projeto. Ou pode chamar de qualquer coisa que quiser. Vou chamar de menu aqui, menu, ok? E vou apagar o P Editor, ok? Agora eu vou criar um menu então. Existem vários menus no Prime Faces. Eu vou criar o menu bar. O menu bar é bem simples. Você cria o menu bar e dentro dele você cria vários submenus. E dentro de cada submenu você cria os menu item, ok? Então eu vou criar aqui o PMenuBar, ok? Abre e fecha, ok? Vamos rodando ele para vocês irem entendendo cada etapa, ok? Então esse aqui é o menu bar, essa barra aqui. Agora eu vou colocar os submenu, P Submenu, por exemplo. O submenu ele tem a propriedade aqui, você tem que colocar a Label. A Label é o rótulo que vai aparecer. No exemplo aqui também ele usa, é o rótulo. Eu vou chamar, sei lá, arquivo. Eu vou criar um outro submenu. Cadastros, cadastros, certo? Um outro aqui, sei lá, relatórios. Vou criar vários aqui, relatórios e ajuda, ok? Ajuda. Certo, criei vários submenus. Se eu der um refresh aqui agora, se eu der um refresh, opa. Der um refresh aí, ó. Arquivo, cadastro, relatórios, ajuda. Agora, dentro de cada submenu, você cria um menu item. Aonde ele tem o value, que é o rótulo, e a URL, que é para onde ele vai. Então vamos pegar aqui, ó. Dentro de cadastros, eu vou pegar o menu item. Menu item, ok? Então aqui nele, eu vou colocar o value. O value é o que aparece escrito. Então eu vou colocar aqui, vai aparecer escrito categorias. Eu vou colocar aqui também um outro menu item, que eu vou chamar de produtos, que é os dois que eu tenho. Produtos. Aqui no ajuda, sei lá, vou colocar um sobre, ok? Tá bom, só para a gente ter um exemplo, ó. Aqui nesse aqui, eu vou colocar um sair, sei lá, só para a gente ter um exemplo. Sair. Certo? Então agora, vamos rodar para vocês verem. Então, dentro aqui do arquivo. Opa, deu um errinho aqui. Ah, tá. Boa. Ele precisa estar dentro de um formulário. Eu esqueci. Então, pega aqui e cria um formulário. Ok? Cria um formulário. E fecha o formulário. Ok? Cria um formulário. Fecha o formulário para ele funcionar. Beleza, ó. Criamos aqui um form englobando o menu bar. Ok? Envelopando o menu bar. Agora, se eu der um refresh aqui. Agora, eu tenho arquivo, sair, cadastros, categoria, produtos, relatórios e ajuda. Ok? Vamos agora fazer funcionar o categorias e o produtos. Então, eu vou colocar aqui, ó. No categorias, URL e o nome do arquivo. Categorias. Detalhe, pessoal, que o ctrl espaço não funciona, tá? Você precisa escrever o nome do arquivo. Categorias.xhtml. O URL aqui é produtos.xhtml. São o nome dos meus dois arquivos, tá, pessoal? Aqui, ó. Categorias.xhtml e produtos.xhtml. Agora, vamos rodar, então, ó. Cadastro, categorias. Aí, ele foi, ó. Vamos dar um voltar. Cadastro, produtos. Ele foi, ó. Vamos dar um voltar. Tá. Agora, eu tenho que replicar esse menu. Eu tenho que replicar esse menu em várias páginas. Mas isso daí é um assunto que eu vou mostrar na próxima aula. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima. E aí, ó. E aí, ó.